Fala rapaziada, beleza? Tava devendo pra vocês um teste da carretilha Venza modelo 11.000, chique demais e também Venza modelo 8.000 tava devendo isso pra vocês e se você quiser ver essas carretilhas funcionando pegando peixe, tá aqui ó só você assistir esse vídeo que é chique se você tiver alguma dúvida de como ela se comporta em uma pescaria assiste esse vídeo que tá aqui no card porque é chique demais e vocês vão gostar bastante tá, mas sem enrolar só aproveita se inscreva no canal que isso ajuda demais a gente vai continuar produzindo conteúdo pra vocês é fácil, é rápido, é só você clicar e inscrever-se e deixar seu like que já fica chique, tá bom? Muito obrigado e vamos pros testes rapaziada começando com o teste de peso dessas carretilhas, no caso a 8.000, pesou 192.6 gramas o indicado na caixa são 192 gramas então tá totalmente dentro do que é informado pela Marine e o modelo Venza 11.000 pesou 192.4 o indicado pela Marine é 192 gramas então tá tudo certinho rapaziada bateu perfeitamente com o que é indicado pela marca, tá? tanto a 11.000 quanto a 8.000 ficou chique valeu depois vou mostrar aqui bate com o informado carretilhas que não são pesadas então muito gostosa de você utilizar não criam fadiga carretilha bacana peso bom com uma carretilha desse porte aqui agora vou mostrar pra vocês o teste de capacidade de linha eu utilizei a Venza 11.000 pra fazer esse teste porque ela tem a mesma capacidade de linha e é indicado pela marca que cabe 100 metros de linha 033 monofilamento vocês estão vendo aí estamos chegando em 105.6 então 105.6 metros mais 3 metros que tá trabalhando pra uma outra carretilha pra uma outra vara recolhendo essa linha nós totalizamos aí 108.6 metros de linha 033 também tá dentro do que é informado 8 metros e pouquinho a mais então tá totalmente dentro do que é informado pela marca uma carretilha muito legal com uma excelente capacidade de linha então vale a pena também pra você utilizar em várias modalidades tanto com iscas artificiais e também dá pra você utilizar tranquilamente em pesqueiro tá agora vamos pro teste principal que é o teste de drag do equipamento balança zerada rapaziada 1 quilo 1,5 kg vamos pra 2 quilos agora vamos pra 2,5 estamos chegando em 3 quilos 3,5 kg vamos pra 4 quilos agora rapaziada 4,5 4 quilos e 800 então em 4 quilos e 800 gramas a balança cede de maneira progressiva totalizando aí essa carretilha na minha mão no caso eu testei a 8 mil tá no caso foi a 8 mil que eu utilizei pra esse teste bateu 4 quilos e 800 o indicado pela marca é 4,5 kg então tá dentro 300 gramas a mais no caso da que tá aqui na minha mão chique demais totalmente perfeito e condizente com o que a marina informa então é uma carretilha bem legal bem gostosa dá pra você utilizar de maneira super versátil tanto a 8 mil quanto a 11 mil dá pra você utilizar de maneira versátil pescaria com iscas artificiais e também pescaria com iscas naturais tanto em rios quanto em pesqueiros espero que vocês tenham gostado e lembrando se você procura esses dois modelos tanto a 11 mil quanto a 8 mil modelo Venza das carretilhas Venza da marina e você encontra nas lojas Sugoi Big Fish a maior rede de lojas do Brasil são 8 lojas físicas e também tem a loja virtual que você pode comprar no conforto da sua casa tamo junto espero que vocês tenham gostado beijo a todos e ótimas pescarias e aí Legenda Adriana Zanotto